No canal, também no YouTube, que fique por dentro das transmissões aqui. A bola vai sobrando, vai pintar o primeiro gol, bateu lá dentro! Gol! Do Nova Geração Tibor! Miguel saiu pra comemorar! Faz o primeiro gol, abre o placar, vamos ver de novo, tá aí! A bola sobrou, o rebote do Arthur! Abre o marcador aqui! Vai pra comemorar, tá no placar, o Nova Geração! Zero pra equipe do Spacablu Futsal! Com ela o Amaral, de costas pro gol. Tenta sair jogando no corredor direito, a bola não sai. Limpa um, pifo lá do direito, Andrezinho, pode pintar o empate, bateu, roubou! Gol, lá dentro! Gol! Pra ver de novo! Do Nova Geração! Do Spacablu Futsal! Ramon, Ramon! Saiu pra comemorar, tá no placar esse X! Do Plast! Também apoiando a transmissão, sobrou, bola do lado esquerdo! Gol! Andrezinho! Vamos ver de novo! O Andrezinho voltou no pedido do tempo técnico, tá aí! O chute bateu, roubou! A bola tá no fundo da rede! Vira aqui, vira, Spacablu Andrezinho! Tá indo pela linha de fundo! Baixamos os dois minutos por jogar deste... Segundo tempo de partida de virada, vai dando Spacablu Neste Primeiro Jogo! Dezoito horas teremos mais ao vivo aqui do Ginásio da Spacablu. A Spacablu tem nova geração e a PAF já fica o convite pra você! Veio a Spacabla lá do direito, pode pintar o terceiro! Bateu! Lá dentro! Gol! Eric! Pra fazer o terceiro e você vê de novo! Tá no fundo do gol! Saiu pra comemorar o Eric! Tudo que não pedi... Tudo o gol! O que pediu o técnico Roger não aconteceu! Ele pediu pra não levar o terceiro gol! Aqui! Pode pintar o gol! Bateu lá dentro! Gol! Miguel! Aí de novo! Antecipou de cabeça, colocou no fundo da rede! Pra dar um ar de esperança pro torcedor timboense! Diminui a contagem, traz pra 3 a 2! Temos 1 minuto ainda por jogar! Na perna direita, tomou distância, partiu, calibrou, bateu pra fora! Chute rasteiro aí de novo! É, e o segundo tempo de partida tem 28 segundos ainda por jogar! Aqui em Blumenau! Bola colocada pra área, sobrou na trave e vai fazer o gol! Bateu lá dentro! Gol! Miguel! A bola voltou, mas tinha tocado no fundo da rede! Ele foi pra comemorar! Aí de novo! A bola deu na trave e voltou! Bateu no fundo da rede! Pra empatar o confronto aqui em Blumenau! Pra quem tá em casa nos acompanhando! Bom jogo! Feliz pelo gol, Eric? Mas a vitória não veio, né? Não! Mas vamos tentar no próximo jogo, tentar a vitória e continuar assim mesmo! Parabéns pelo gol e pelo jogo! Foi um jogão, hein? Obrigado! Aí esse o Eric! O técnico Roger falou! Dá pra empatar e quase deu pra virar! Feliz pelos 3 gols? Com certeza que sim, né? Aham! Foi um ótimo jogo! Não abaixamos a cabeça! Continuamos firme e é isso aí! Parabéns! Agora descansar que em 6 horas tem mais! Aham! Vamos! Tá aí então Miguel, né?